E ai pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E já estão disponíveis os jogos gratuitos desta semana da Epic Games Store, bora conferir? E o primeiro jogo grátis da Epic Games Store é o Rogue Legacy, é um jogo de ação indie. Rogue Legacy é um game para que os jogadores controle a sua linhagem de heróis. O objetivo do jogo é explorar um grande castelo cheio de criaturas amaldiçoadas e guerreiros maléficos. Além disso, aparece a todo momento elementos surpresas, que são os desafios centrais deste título. Eu vou deixar o link na descrição. Bora pro próximo! The Vanished Ethan Carter é um jogo de exploração. The Vanished Ethan Carter é uma aventura de mistério em primeira pessoa, centrada em exploração e descobertas. Como detetive de mentalidade ocultista, Paul Prospero reconstituía a verdade por trás do desaparecimento de Ethan e o desaparecimento de sua família. Hummm, um joguinho de mistério. Lembrando pessoal que eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. Música 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 Música